Oi, pessoal! Hoje vai pegar fogo na bacharça antista! E do Rio, não é que é? É no programa do Broto do Rojão. Um viva pescavo que ele merece! Viva! Então, se agora, Zé Rosendo, são funeiros da peste, vamos dançar mesmo! Arredou-se! Vai! Vamos lá! Vamos o mundo animado! Puxa agora essa consertina! Vamos lá que o Broto do Rojão merece! Isso aí, companheiro! Ei! Vamos lá! O outro mundo é a turma, a pedra! E quem gosta de programa, assista o Broto do Rojão! É! E quem gosta de Zé Bruneiro, Zé Rosendo! Ei! Vamos lá! Passa a cozinha aí! Hoje aqui vai ter que sair a sangue! Tô virado na peste! São funeiro, se tu errar, vai ser a peste! Vamos lá! Isso aqui é uma homenagem a todo fogo na destina! E quem manda o corpo do Rojão, com muito amor e carinho! Ei! Saudade do meu, Zé Bruneiro! Vamos lá! Puxando! Pronto! Vem cá, Bruna! Vem cá, Bruna! Vem cá, Bruna! Barra da Peste! Estou vendo esse homem, é um adulto! Vamos lá! Ah! Vamos lá, saculeiro! Vem cá, Bruna! Vem cá! Vem cá! Vem cá, Bruna! Vem cá, Bruna! Vem cá! O Zé Roseno está meio assim, porque a Marluce está de olho nele, é Se dançar com outra vai ter O Zé Roseno está meio assim, porque a Marluce está de olho nele, é